Olá, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Hoje, nosso passeio com informação é no Museu da Prefeitura de Polícia de Paris. Atípico e aberto à visitação pública, o espaço conta a história da polícia parisiense desde o século XVII até os dias atuais. São duas mil obras e objetos patrimoniais em 300 metros quadrados, dentre os quais uma lâmina de guilhotina datada da Revolução Francesa. O museu foi criado em 1909 pelo prefeito de polícia do Sena, Louis Lepine, a partir de peças reunidas para a Exposição Universal de 1900. Fica na sede da Polícia de Paris dos 5º e 6º arrondissimans, no número 4 da Rue de la Montagne, Sainte-Genevieve. O acesso é gratuito, mas sob reserva. O Museu da Polícia de Paris foi batizado pela imprensa francesa de Museu do Crime, por conta dos crimes investigados ao longo da sua história. Aqui encontramos uniformes, armas, pinturas, gravuras, esculturas, fotografias, cartazes, equipamentos e materiais utilizados pela polícia ao longo da sua existência. O museu conta que a primeira grande reforma no policiamento de Paris ocorreu sob o reinado de Luís XIV, quando foram criadas funções de polícia. A insegurança nas ruas de Paris, ainda sem iluminação pública, era endêmica, e a criminalidade uma preocupação do rei e das classes mais abastadas que se sentiam ameaçadas. Nicolas de la Réunie foi o primeiro tenente-general da polícia, cargo que ocupou de 1667 a 1697. Nomeado pelo rei, tinha atribuições como o combate à delinquência, incêndios, inundações. Para se ter uma ideia da evolução, a segurança das ruas de Paris no século XIII era feita por arqueiros e cavaleiros, uma espécie de milícia urbana. Na Revolução Francesa, a polícia parisiense passou por transformações, se estruturou. Porém, a mudança mais significativa ocorreu em 1800, durante o consulado, quando Napoleão Bonaparte criou a instituição Prefeitura de Polícia. Desde então, a instituição soube adaptar-se às mudanças na criminalidade e desenvolver novas tecnologias para investigações científicas e técnicas, informa o museu, fonte do nosso vídeo. Dentre as curiosidades do Museu da Polícia de Paris, esse exemplar de lâmina de guilhotina, utilizado durante a Revolução Francesa na Praça da Greve, hoje Praça do Hotel de Ville. A Revolução Francesa rompeu com o modelo de justiça praticado pelos reis no Antigo Regime, ao incorporar princípios como o da igualdade, no tratamento da justiça e no modo de exercê-la. As penas capitais, aplicadas no Antigo Regime, eram aflitivas e incluíam suplícios. As punições, com toques de crueldade, como as forcas públicas, decapitação com machado, o óleo fervente e o aquartelamento, eram faculdade do monarca. Aqui, objetos em memória de antigos administradores de polícia, como Luiz Amade. Luiz Amade nasceu em 1915 e morreu em 1992. Alto funcionário da polícia francesa, foi também escritor e letrista. Artistas famosos como Edith Piaf, Yves Montand, Ligne Renaud, dentre outros, cantaram suas músicas. As vitrines e quadros com fotos antropométricas, difundidas pela polícia nos anos 1930, na solução de crimes com repercussão, como o Affair Stavinsky, envolvendo fraude e suicídio, e Violette Nozier, condenada pelo envenenamento dos pais, nos leva à ala do museu, dedicada aos mais emblemáticos crimes investigados pela polícia de Paris. Começamos por grandes tragédias, incluindo a da Notre-Dame, de 2019. Uma TV dentro do museu retransmite cenas da Catedral em chamas. Os incêndios da Ópera de Paris, em 1763, e da Casa do Embaixador da Áustria, em 1810, durante um baile oferecido a Napoleão I, também são lembrados. Réplica de uma arma de fogo única construída na França por Guilsepe Fiechi e pelo farmacêutico Pepin em 1835, por ocasião de um atentado sem sucesso contra o rei Luiz Felipe. 25 fuzis, justapostos e interligados sobre um chassi inclinado. A arma poderia ser manuseada por um único indivíduo, disparando simultaneamente 25 projéteis. 18 pessoas morreram no atentado de Fiechi, que foi condenado e guilhotinado com seus cúmplices em 1836. Inúmeros confrontos entre o movimento anarquista e a polícia foram registrados em fins do século XIX. A polícia técnica e científica reconheceu e capturou François Kernstein, apontado como mentor de atentados terroristas. Você está vendo um colete à prova de balas do início do século XX. Na verdade, um peitoral em forma de casco de tartaruga. Feito com liga de níquel, pesava 18 quilos. Este é, entre aspas, o pequeno museu criminal de Gustave Massé, policial, escrivão e chefe do Serviço Judiciário da Polícia de Paris de 1879 a 1884. Trata-se de um conjunto de provas e objetos recolhidos por Massé e cuja história foi contada no seu livro de memórias, Meu Museu Criminal. Após sua morte, em 1904, a viúva de Massé doou a coleção de provas e objetos ao Museu da Polícia de Paris. O quadro A Chegada das Meninas na Saint-Lazare remete à relação nem sempre tranquila entre a polícia e a prostituição. Saint-Lazare foi uma prisão parisiense para prostitutas em atividade até 1927. Já o olho sobre tela, o serviço de Garnier em 1933, propriedade do museu, ilustra o controle da Polícia de Paris na fiscalização dos chamados Garniers, quartos alugados temporariamente, refúgio de criminosos e prostitutas nos anos 1930. Os próximos painéis e vitrines do museu são dedicados a casos criminais de alta repercussão na França. A polícia de Paris os investigou e informações de época são mantidas em arquivos como peças de memória. Assassinatos de reis, crimes de sangue, mortes por envenenamento, trapaças e fraudes. Os casos criminais acompanhados pela polícia parisiense ao longo dos séculos são contados, mesmo muitos deles não terem sido completamente elucidados. Quem leu bastante sobre a história da França já ouviu falar de François Révaillac, o fanático religioso que executou Henrique IV a faca em 1610. Ato isolado ou parte de uma conspiração contra o rei que buscou o fim das guerras religiosas entre católicos e protestantes. O caso dos venenos também é lembrado pelo museu. Foi uma série de misteriosos envenenamentos ocorridos entre 1676 e 1682, sob o reinado de Luís XIV. Personalidades da alta nobreza foram envolvidas no escândalo. Mais de 400 pessoas indiciadas, mais de 100 sentenças proferidas, incluindo 36 penas de morte, 5 penas de prisão perpétua e 23 expulsões. Outra investigação da polícia de Paris que ganhou repercussão foi o caso do colar da rainha. O golpe envolvendo a compra de um valioso colar de diamantes, supostamente para Maria Antonieta, foi na verdade articulado por Jeanne de Valois Saint-Rémy, a condessa de Lamotte. Uma nobre sem fortuna. O escândalo que punha em dúvida a lisura da rainha veio à tona em 1785 e virou caso de polícia. O Museu da Polícia de Paris dedica espaço também para os primeiros serial killers franceses, dentre eles Henri Desiré Landrou, o Barba Azul de Gambé, que seduzia viúvas de guerra por correspondência para assassiná-las e depois ficar com seu dinheiro. O corredor que seguiremos a partir de agora destaca o papel da polícia de Paris em diversos momentos históricos, por meio de documentos, objetos e imagens. Traça um resumo do papel desempenhado pelas forças de ordem parisienses durante as Revoluções de 1830, 1848, Comuna de Paris e a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas vetrines, miniaturas de carros de polícia e armas. Aqui, exemplos de serviços prestados pela polícia de Paris ao longo da sua história, como a emissão de documentos de identidade, carteiras de trabalho, carteiras de atividades profissionais, passaportes. A resistência da polícia de Paris em meio à Segunda Guerra Mundial é representada nesta pequena ala. Organismos internos de resistência ao nazismo atuaram clandestinamente no seio da polícia, até que Paris foi liberada do domínio alemão em 1944. Cartazes publicitários antigos lembram como era o serviço de recrutamento na polícia de Paris, nos anos 1970. Chegamos na última sala do Museu da Prefeitura de Polícia de Paris. Esse espaço foi inaugurado nos anos 2020 e é dedicado à polícia técnica e científica, desde a sua criação até os dias atuais. A polícia técnica e científica nasceu em fins do século XIX e início do século XX. Na França, um criminologista teve papel destacado e pioneiro no tema, Alfonso Bertignon. Ele desenvolveu uma técnica de identificação antropométrica a partir de 1879 e inaugurou o Serviço de Identidade Judicial da Prefeitura de Polícia, o primeiro laboratório científico policial do mundo, informa o site oficial do museu. Bertignon inventou a fotografia antropométrica, de perfil facial, a grade fotográfica precisa de cenas de crime e a arte de organizar arquivos racionalmente. O seu sistema de identificação, levando em conta as medidas do corpo e denominado de Bertignonage, foi rapidamente adotado em toda a Europa e depois nos Estados Unidos. Na França, foi usado até os anos 1970. A sala reproduz o ambiente de um ateliê fotográfico policial de fins do século XIX, utilizado pelos técnicos da polícia de Paris após realizada a medição dos suspeitos. Como o ateliê recebia uma média de 100 pessoas por dia em 1890, tudo foi pensado para que a circulação fosse fluida e que o tempo de filmagem fosse o mais rápido possível. Os objetos imóveis tinham cada um a sua função, desde o grande aparelho fotográfico, o banquinho para a medida dos pés, até o armário, para a classificação das imagens e criação de fichas. Para obter uma identificação a mais fiel possível, Bertignon também se interessa por marcas distintivas do indivíduo, como cicatrizes, sinais de nascença e tatuagens. O Museu da Prefeitura de Polícia de Paris mostra a evolução do trabalho iniciado por Bertignon, posteriormente melhorado com a criação de novas tecnologias de identificação. Uma das sessões trata dos exames de impressões digitais, que muito rapidamente foram prejudicados pelos criminosos, que, atento aos riscos de identificação, passaram a usar luvas de borracha para não deixar vestígios. O Museu da Polícia de Paris alerta para a importância do avanço da ciência no trabalho de investigação. Hoje o serviço é auxiliado por tecnologias de ponta, com escâneres específicos, imagens 3D, fotos e vídeos de alta qualidade. Desde 2017, a Polícia Judiciária de Paris é dotada de uma nova sede e estrutura, um espaço moderno com equipamentos de última geração. Os agentes da Polícia Científica, analistas, técnicos e engenheiros se tornaram, mais do que nunca, personagens-chave na investigação e resolução de casos criminais. Estamos no fim do nosso passeio com informação pelo Museu da Prefeitura de Polícia de Paris. Mas antes, parada na exposição temporária Polícia e Esportes – Espírito de Corpo – Cultura dos Corpos. A exposição evoca o esporte como fator de coesão. Dentro da própria polícia, contribui para o espírito de corpo. Desde o momento do recrutamento e ao longo da sua carreira, o agente policial está envolvido em atividades desportivas, por vezes de alto nível. O esporte é apontado como um vetor de integração social, que permite estabelecer uma ligação entre os agentes de polícia e a população. Esperamos que tenham gostado do passeio com informação pelo Museu da Prefeitura de Polícia. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informações e fotos no arroba Paris do meu jeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri